Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 8, o nosso tema é comprometidos com a palavra de Deus, bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam, irmãos, nós vamos ver nessa lição que nós temos que estar comprometidos com a palavra de Deus, nós falamos na lição passada acerca do culto, da reverência, da liberdade de culto, mas essa lição, mais do que movimentos pentecostais, que a gente também entende, eu gosto, eu não sou anti-pentecostal, irmãos, eu gosto do pentecostalismo, eu gosto do movimento espiritual, o que eu não gosto é de meninice, isso eu não gosto, mas nós temos que o culto tem que estar, a nossa vida em si tem que estar o que? fundamentado na palavra, então por isso que Lucas aqui, o escritor Lucas, Jesus disse, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, aí Tiago vai dizer, olha, não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes, então nós temos que ouvir a palavra e colocar em prática o nosso dia a dia, aqui na verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das escrituras, como plena e total garantia da infalibilidade, então nós temos que entender que as escrituras é uma autoridade bíblica para nós, é uma autoridade que Deus permite para nós, que Deus tem para nós essa autoridade, nós temos que entender que é uma autoridade divina e uma autoridade infalível, ela não tem possibilidade de ter que entrar outras coisas nesse meio para poder fazer uma junção, não, irmãos e irmãos, aquilo que está na Bíblia é infalível, é a nossa, muitas vezes a gente que a gente interpreta, que a gente lê, entendendo ao nosso bel prazer, a nossa conveniência, que pode ser falível, mas a Bíblia em si, ela é infalível, na nossa leitura Bíblia em clássica, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, ou seja, a memória é trazer à memória coisa boa, coisa que edifica, coisa que transforma, coisa que abençoa, por quê? Porque aquilo que não abençoa perverte, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um obreiro novo, o apóstolo Paulo estava ensinando a ele como proceder mediante algumas situações, e claro, falou para Timóteo e essa palavra se estende para nós hoje, e aqui no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, não ficar ouvindo a fábulas ou achismos, mas sim aprovado diante de Deus, tem que ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, não maneja bem a palavra sobre o prazer e também não tem do que se envergonhar, não fica se envergonhando por aquilo que comete, mas sim procura ser reto e íntegro diante de Deus, e a palavra desse, mas evita os falatórios profanos, porque produziu maior impiedade, irmãos, infelizmente alguns, vamos dizer assim, estudos bíblicos são bons, são ótimos, são maravilhosos, mas tem outros que distorcem, deturpam a palavra, deturpam a concordância bíblica, e é isso que, se o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, aproximadamente dois mil anos atrás, imagine o que acontece nos nossos dias de hoje, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, são pessoas que tinham problemas, os quais se desvieram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este ser, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, eu achei interessante ler esse texto, para nós entendermos, o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, e falando para nós, e nós temos o que? Que nos fundamentar na palavra de Deus, na concordância bíblica, não é aquilo que eu acho, aquilo que é conveniente para mim, mas na concordância bíblica, é assim que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, claro, e tomar cuidado com floreatórios profanos, aquilo que não acrescenta nada, irmão, só traz problema e discórdia, quer ver uma coisa? Um exemplo, querer saber que tipo de fruto, se foi maçã, se foi banana, se foi mexerica, se foi melancia, que Adão, que Eva comeu no Jardim do Éden e deu para Adão, qual era a fruta da árvore do bem e do mal, se era maçã, não sei o que, que nosso entendimento, o pintor, o período renascentista vai pintar como uma maçã, mas ele não fala nada disso, então o que nos dá a entender é não perder tempo com essas coisas, e também não ficar discutindo, meus irmãos, se é certo, se é errado, se você acha que é certo, guarda para você, dentro da gente, às vezes, querer convencer outras pessoas, daquilo que as pessoas não querem ser convencidas, porque quem convence não somos nós, é o Espírito Santo, e Pedro, sabendo primeiramente isso, que nenhum profecia da escritura é de particular interpretação, ninguém pode interpretar as coisas bíblicas ao seu bel prazer, à sua conveniência, não é a minha interpretação, é aquilo que Deus nos dá através da concordância bíblica, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram aquilo que o Espírito Santo profetizou através dele, não aquilo que eles acharam que tinha que ser profetizado, tem pessoas aí que estão fazendo isso, irmãos, infelizmente, introdução, nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a interpretação das escrituras, isso é o que nós temos que fazer, nós temos que ler, meditar na palavra, e pedir ao Espírito Santo para que venha nos ajudar a interpretar da forma que tem que ser interpretado, não a forma que eu acho, não a forma que o fulano disse, porque, meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra dentro da igreja e julgar, claro, a profecia, não o profeta, não julgar, ficar, será que ele errou? Ele falou bom dia e é noite, então, acho que Deus não está falando com ele, não é isso, irmãos, não é ficar querendo arrumar picuinha e arrumar probleminhas, é a questão, é interpretar no seu contexto geral aquilo que foi ministrado. A parte 1, autoridade da Bíblia, nós, meus irmãos, é claro, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido só a escritura, só a escritura, somente a escritura, um dos círculos pilares da reforma protestante, então, só a escritura é só a escritura, eles não tinham, como hoje nós temos livros que trazem alguns estudos bíblicos para nos ajudar a entendermos certos textos, eles não tinham isso, só era a escritura, nós temos que ter só a escritura, porque, infelizmente, as pessoas estão lendo muitos e muitos e muitos livros, mas não estão lendo o livro dos livros que é a Bíblia, não estão estudando, lendo 66 livros, ou estudando, ou meditando, nos 66 livros que existe a Bíblia, que a Bíblia é composta por 66 livros, então, as pessoas estão lendo muitas coisas, mas estão estudando, lendo pouco, ou meditando pouco na Bíblia, então, só as escrituras, não estou dizendo que não é para nós lermos livros, nós temos que ler livros, mas nos basear e nos fundamentar na Bíblia, não no que o escritor disse, se for bom para nós guardarmos, maravilhoso, nossos fundamentos, os pentecostais ainda não são vistos por alguns não perpentecostais, os sessionistas, os cessacionistas, como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções, ensina a crença no cano aberto, então, claro, antigamente também existia esse tipo de movimento, existia, e hoje nós temos outros movimentos, que o que? Que não fundamenta a sua fé na Bíblia, não fundamenta a sua fé nas coisas de Deus, então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de ensinamento, que quer se basear não nas coisas de Deus, mas sim naquilo que acha, naquilo que interpreta, irmãos, infelizmente a gente vê tanta heresia dentro da igreja, tanto ensina os hereges, nós temos que tomar cuidado com isso, parte 3, nós somos deístas, deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que Ele está muito longe de nós, nós não somos deístas, desculpe, não somos deístas, e muito longe de nós, e não nos envolve com os assuntos humanos, irmãos, tem muitos que acham que Deus se ausentou deste mundo, não está mais aqui, Deus não está preocupado, Deus deve estar em uma cadeira lá de balanços, balançando, não está nem aí para nós, irmãos, nós sabemos que pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela sua palavra, Ele nos proporciona, e já nos proporcionou, para estarmos em sua presença, e Ele se preocupa sim com este mundo, não é porque o mundo está cada mês mais dificultoso viver aqui, mais complicado, que nós temos que ter a consciência que Deus não está preocupado conosco, pelo contrário, antes de tudo isso estar acontecendo, Ele já tinha avisado que aconteceria, então Deus se preocupa sim conosco, parte 2, o zelo pela doutrina, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, irmãos, doutrina não é usos e costumes, doutrina não é usos e costumes, doutrina é aquilo que nós cremos, quando a gente vai ver aqui na lição, aquilo que cremos nas Assemblias de Deus, nós cremos o que? Nos dons espirituais, nós cremos o que? No movimento espiritual pentecostal dentro da igreja, nós cremos, então doutrina bíblica não é usos e costumes, claro, algumas adotam para complementar a cerca da doutrina, mas não é fundamento bíblico, usos e costumes não é fundamento de doutrina, fundamento de doutrina é aquilo que nós cremos, é naquilo que nós entendemos que a Bíblia diz, isso é doutrina, cada igreja ou as igrejas, elas têm as suas doutrinas, a Assembleia de Deus tem a sua doutrina, e como eu sinto sempre, e que todo mundo conhece, a igreja presbiteriana tem a sua doutrina, mas a gente tem que respeitar a doutrina uns dos outros, eu acho que isso que deveria acontecer, parte 1, ensino ou instrução, a palavra doutrina vem do latim, que literalmente significa ensino ou instrução, então a doutrina, ela serve para nos instruir, é um estudo da palavra mais aprofundado, é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais tranquila, na cerca de ser pregado, na cerca de ser ensinado, porque volta e meia, é bom as pessoas ouvirem a doutrina, por isso que eu acho interessante, o importante, que uma igreja tenha o culto de doutrina, assim como a Assembleia de Deus, culto de doutrina, onde as pessoas vão ouvir, acerca de uma passagem bíblica, e como que a nossa doutrina, anda junto, com aquela passagem bíblica, qual é o sentido, que aquela passagem bíblica, faz para a nossa doutrina, eu acho que isso é importante, mas também não adianta, ela ter culto de doutrina, e não tem ensinamento bíblico, irmãos, o culto de doutrina, é para ensinamento bíblico, o conteúdo da fé, a palavra doutrina, se aplica também, a um corpo básico, e coerente do ensino, cristão, como os credos, como a gente estava falando, o conteúdo da fé, em que nós cremos, em que nós temos fé, nós temos fé em Deus, nós temos fé na movimento espiritual, que nós já falamos, nós temos fé nisso, nessa liturgia de culto, e aqui no 3, a nossa confissão de fé, e a bíblia, nossa confissão de fé, não é de autoria particular, pois expressa o pensamento, e a vida da igreja, esse documento, é submetido às escrituras, e estão em conformidade, com elas, a nossa declaração de fé, ocupa extraordinária importância, da vida da igreja, como sumar a doutrina, da bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção, contra as falsas doutrinas, então, a doutrina bíblica, ela nos serve, para nos dar um entendimento, acerca daquilo que está, na palavra de Deus, aquilo que está, em concordância, a doutrina bíblica, ela tem que estar, em concordância, com a palavra, de Deus, você pode dizer, mas você já citou, a igreja presbiteriana, então, lá, doutrina deles é falso, não meus irmãos, é aquilo que eles creem, ninguém está dizendo, que eles vão para o inferno, para o céu, ou que nós somos melhores, do que eles, por causa disso, ou por causa daquilo, é que nós, entendemos, que os movimentos espirituais, existem, que a língua estranha, que as profecias, existem, não principalmente, a profecia, daquilo que é a maior, das profecias, que é a vida, mas Deus pode, o Espírito Santo, pode tomar uma pessoa, e profetizar da igreja, alertando acerca, de alguma coisa, com palavras, que as pessoas entendem, uma questão, que as pessoas entendam, então, a nossa confissão de fé, e a Bíblia, elas andam juntas, andam juntas, o credo, o credo da Assembleia de Deus, ou a doutrina da Assembleia de Deus, tem que andar junto, com a Bíblia, com o fundamento, o fundamento bíblico, guarde isso, o fundamento bíblico, porque eu sinto a igreja presbiteriana, mas também tem a igreja testemunha de Jeová, que não creem que Jesus é Deus, ou como os muçulmanos, que não creem que Jesus, ele é Deus, quem já leu o Alcorão, como eu já li o Alcorão, vai entender, da forma que eles usam ali, colocam personagens em esbíblio, enaltecem personagens em esbíblio, como Abraão, como Moisés, falam de Jesus, mas não falam de Jesus, e não entendem a figura de Jesus, como é para nós, para eles, claro, Maomé é o supremo, o profeta para eles, e Jesus é só mais um, mas aqui na parte 3, cuidado quanto aos modismos, o modismo, essa palavra traz a ideia de que na moda, de que está na moda, irmãos, quando a gente falou de liberdade de culto na lição passada, não é trazer modismos, para modificar a essência, ou fundamento do culto, o culto, ele pode começar com um louvorzão, ou com três rinos da larpa, mas o fundamento do culto tem que ser a adoração a Deus, não a adoração a si mesmo, nós não somos hedonistas, que adoramos e tudo é para o homem, nós somos o que? cristãos, tudo é para Deus, nós somos cristãos, o que vem de Cristo, nós adoramos a Cristo, então nós não podemos adorar alguns modismos dentro da igreja, para poder atrair um público específico, meus irmãos, nós não podemos ter esse tipo de coisa, claro, as vezes as pessoas fazem o culto de jovens, para atrair os jovens, que vai falar uma palavra direcionada para os jovens, mas isso não pode ser fundamento, isso tem que ser o que? Complemento, porque o fundamento do culto de jovens, não é falar sobre a moda, mas é falar da Bíblia, é falar de Jesus, e que jovens venham realmente, e não é o culto de jovens, o jovem só vai no culto dele, e não vai no culto público, no culto da família, porque o culto da família, fala sobre família, não fala sobre jovem, não, meus irmãos, nós temos que participar de todos os cultos, esse tem que ser o nosso entendimento, procura apresentar-te a Deus aprovado, essa qualificação vem do Espírito de Deus, então, nós temos que nos apresentar a Deus, com uma mentalidade sadia, em questão da palavra, em questão de ensinamento bíblico, e aqui no 3, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, quando nós temos uma mentalidade sadia, uma mentalidade edificante na palavra, nós consequentemente, claro, consequentemente, nós não vamos ter do que se envergonhar, aquilo que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, é para você não ter do que se envergonhar, procura apresentar-te a Deus aprovado, para que não venha ter se envergonhar, infelizmente, muitos se perderam a vergonha na cara, muitos obreiros, vamos dizer assim, perderam a vergonha na cara, não tem vergonha na cara, obreiros que não tem vergonha na cara, porque aqui, só posso falar, para não ter do que se envergonhar, então, tem muitos que tem muito do que se envergonhar, ou seja, não tem vergonha na cara, não vamos entrar em pormenores, que maneja bem a palavra da verdade, manejar bem a palavra da verdade, é a palavra não ser a minha conveniência, mas aquilo que eu estiver errado, a palavra vai cortar, a palavra vai lá, como dizem hebreus, que vai lá na indivisão da alma e do espírito, eu não manejo a palavra, para o meu bel prazer, como muitos estão fazendo, nós não podemos ter entendimento, que só para a gente ter um pouquinho de entendimento da Bíblia, estuda, eu vou transformar a palavra, naquilo que é conveniente ao meu pecado, a minha iniquidade, aquilo que eu fiz, nós não podemos ter esse entendimento, a palavra é universal, a palavra, ela fala com o pobre, com o rico, com o hindu, com o hindu que eu falo, e com outras religiões, ela fala da mesma forma, ela não abre precedentes, meus irmãos, para nosso achismo, ou aquilo que é conveniente para nós, amém? Então nós temos que guardar a palavra na sua essência, buscar a Deus, para nós termos entendimento cada dia melhor da sua palavra, e a nossa conclusão, nós temos compromisso com a palavra de Deus, e cremos que ela é a única revelação de Deus, escrita para a humanidade, diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, então, complementos com livros, com estudos bíblicos, é ótimo, mas não pode ser o fundamento para a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Cristo, o fundamento tem que ser a palavra, a Bíblia tem que ser o nosso fundamento, amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.